Item 5, Processo 48.500, 11.31.2001.8 Pedido de reconsideração interposto pelas centrais alérgicas de Belém, S.A. Em face do despacho 535 de 2012, que negou o pedido de subrogação dos benefícios do rateio da conta de consumo de combustíveis fósseis no que se refere a PCH Apertadinho, localizado no município de Vilhena, no estado de Rondônia. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Contra o despacho 535 de 2012, mediante o qual foi negado seu pedido de subrogação da CCC no que se refere a PCH Apertadinho, as centrais elétricas de Belém formulou o pedido de reconsideração, no qual alegou que não lhe foi dada a possibilidade, via notificação, para formular suas alegações antes de decisão que pudesse decorrer gravame a sua situação. É o relatório. A questão veiculada no pedido de reconsideração é bastante simples, já há jurisprudência administrativa firmada no âmbito da diretoria, e por essa razão não houve consulta à Procuradoria. O recurso é tempestivo, o único argumento veiculado pelas centrais elétricas de Belém, consiste na suposta violação aos artigos 4º, 5º, 7º e 9º, 4º da Resolução Normativa 273 de 2009, supostamente caracterizada em razão de não lhe ter sido oportunizada a manifestação antes da prolação do despacho 535 de 2012. No ponto, observa-se que, apesar de indeferido o pedido de subrogação dos benefícios, a decisão consubstanciada no despacho 535 não traz gravame à situação anterior do agente, eis que o fato de as centrais elétricas do Belém ter requerido a subrogação em tela, significa, por decorrência lógica, que não possuía até então reconhecimento à dita subrogação, ou seja, buscava a constituição de uma nova situação jurídica individual para seu destinatário em relação à administração, qual seja, a qualidade de beneficiária do rateio da CCC. E a frustração de sua expectativa de obter a subrogação não altera em absoluto a situação das centrais elétricas de Belém no momento do pedido, a qual permanece exatamente a mesma, ou seja, sem a titularidade da qualidade de beneficiário do rateio da CCC. Com efeito, no caso em tela, o ato administrativo recorrido não constituiu situação jurídica nova, melhor ou pior, para o agente. Observe-se ainda que o despacho 535 foi lavrado em resposta a pleito formulado pelas próprias centrais elétricas de Belém, a qual também teve a possibilidade de realizar sustentação oral na sessão em que seu pleito foi deliberado. Nessa linha, ausente quaisquer ilegalidades na sua expedição, deve ser mantido o despacho 535 de 2012 por seus próprios fundamentos. Do exposto e considerando que consta do processo 48500-011-31 de 2001, voto por conhecer e negar provimento ao pedido de reconsideração formulado pelas centrais elétricas de Belém em face do despacho 535 de 2012. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com relator. Também voto com relator. A gente decidiu por conhecer e negar provimento ao pedido de reconsideração formulado pelas centrais elétricas de Belém em face do despacho 535 de 14 de fevereiro de 2012. A gente decidiu por conhecer e negar provimento ao pedido.